Olá, meu nome é Vinícius Vialli e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Os Viallis. Se você chegou até aqui, provavelmente a gente tem algum assunto em comum. Ou medicina, ou Austrália, ou viagens. E pra quem não me conhece, se é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vinícius Vialli, eu sou médico brasileiro, tô nesse processo de revalidação pra Austrália, né, revalidação médica, e até o momento, dezembro de 2021, eu passei no AMC MCQ, que é a primeira prova de revalidação, e a prova de inglês, que eu escolhi o PTE. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre... Hoje eu resolvi falar um pouco sobre o que fazer depois que você passa na sua primeira prova de revalidação, que é o AMC MCQ. A gente, às vezes, foca tanto pra passar nessa primeira prova, que quando recebe o resultado de aprovação, a gente fica tão feliz, mas não sabe exatamente quais os caminhos que a gente pode adotar. Então, nesse vídeo, eu vou tentar mostrar um pouquinho algumas opções que eu refleti após a minha aprovação, e espero que ajude a quem tá nessa fase. Mas antes, a vinheta. Uma dúvida que eu tive que me deparar depois que eu passei no AMC MCQ foi qual dos dois caminhos mais comuns que eu iria adotar. Ou fazer a prova do PTE, né, que é a prova que eu escolheria, que é a prova de proficiência, ou começar a estudar já pro clínico. Não sei se eu poderia dizer que eu faria diferente, mas eu posso dizer que uma das dificuldades que eu encontrei nesse caminho pós o AMC MCQ foi realmente ficar um gap muito grande entre os estudos pra prova 1 e os estudos pra prova 2. No final, eu vou mostrar um pouco sobre quais foram as estratégias que eu adotei até agora, o que eu talvez faria de diferente, mas gostaria de explicar antes sobre os caminhos que você pode encarar após esse processo de aprovação. E lembrando que eu tô falando não exclusivamente, mas principalmente pra aqueles médicos recém-formados, que não têm uma residência, que não têm o visto de residência permanente na Austrália, e residência quando me refiro à residência também, alguma especialidade médica, porque é o caminho que eu vivo, é o caminho que eu tenho mais experiência prática pra falar. A gente sabe que a Austrália, quando você vê na teoria, você tem algumas formas de você conquistar o seu primeiro trabalho, a sua revalidação, mas na prática existem alguns caminhos alternativos e depende muito da sua história, de quem é você, de que estágio que você tá. Então, hoje eu vou explicar mais ou menos pra aqueles colegas que passaram na sua prova de revalidação, que acabaram de sair da sua universidade, tem ali uns 4, 5 anos de formado, não fez residência, e que querem ir pelo Standard Pathway e não tem o visto de residência permanente pra Austrália. Então, começando a falar pelos colegas que optarem, após o seu MCMCQ, fazer a prova de proficiência, tem um vídeo aqui no meu canal falando um pouquinho sobre quais provas de inglês são reconhecidos tanto pra cidadania, como também pra APRO, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha aqui e você decidir qual desses testes de proficiência reconhecidos você quer fazer. Uma das vantagens que eu vejo em fazer a prova de proficiência antes de fazer o clinical é que um dos critérios básicos pra você começar a procurar o seu trabalho, né? O seu primeiro job na Austrália é você ter o seu MCMCQ e a prova de inglês. Então, com essas duas provas, você já é apto pra começar a procurar os seus trabalhos como Resident Medical Officer, ou até mesmo Senior Resident Medical Officer, Hospital Medical Officer, como Junior Doctor na Austrália. Uma das desvantagens que eu vejo é que, por exemplo, a chance de você conseguir um emprego tendo as três provas, incluindo o clinical, ele é potencialmente muito maior. Então, a gente sempre tem que colocar na balança sobre o seu histórico, experiência, né? Aqui no Brasil, porque isso pode sim ser um fator limitante pra você conseguir o seu primeiro trabalho. Eu vejo muitos colegas médicos que têm uma carga profissional aqui no Brasil ou que já possuem suas residências médicas, já têm experiência, né, em hospital, eles conseguirem um pouquinho mais rápido, apenas com a primeira prova e a prova de inglês, aplicar pra vaga de trabalho e já conseguir uma job offer. Mas talvez não seja a realidade de todo mundo, ainda mais quem não carrega uma carga, né, uma experiência profissional muito grande. Esse caminho também é muito adotado pra quem já tem um visto de residência permanente na Austrália, ou porque o cônjuge, ele já foi, né, casou com algum australiano, australiano, ou que o marido ou esposa já foi com esse visto por alguma outra profissão. Então, seria um caminho muito interessante pra quem já tem esses pontos. Mas pra você que é médico recém-formado e tá nesse processo agora, talvez possa ser um pouquinho mais difícil você conseguir, e por isso que muitos acabam optando em tentar fazer o seu clinical antes. Outro fator negativo de fazer a sua prova de proficiência antes do clinical é que a prova de proficiência, ela tem um tempo limitado. Nesse vídeo que eu recomendei pra vocês, eu também explico um pouco sobre o tempo, né, da prova de validade, tanto pra conseguir o seu primeiro trabalho pela APRA, e como também o tempo pra você conseguir aplicar pro seu visto de residência permanente, se é o teu caso, né, se você ainda não o possui. Já por outro lado, existe quem opte por começar a fazer a sua preparação para a prova do clinical. Esse é um fator muito interessante, porque, como eu falei anteriormente, uma das dificuldades que eu tô encontrando em fazer o clinical, estudar para o clinical agora, é que muitos conhecimentos que eu tive lá, que eu decorei, entendi pro meu EMC e MCQ, ele acabou ficando um pouquinho mais disperso agora. Então, faz um ano agora que eu passei na minha prova, a minha primeira prova, e eu comecei faz uns três meses a estudar pro clinical. Então, talvez, se eu tivesse começado antes, esses conhecimentos seriam um pouquinho mais consolidados, eu não perderia, às vezes, tanto tempo revisando aquilo que eu já tinha aprendido e decorado. Outro fator positivo de você fazer o clinical também antes, é que, por causa da pandemia, a prova do clinical, ela tá sendo feita online, o que antigamente era só possível fazer lá em Melbourne, né? Na central deles, presencial em Melbourne. Então, hoje em dia, caso você opte por fazer a preparação para o curso do clinical, você pode, claro, se preparar sozinho, tem todo o material, principalmente esse livro aqui que eu vou deixar, que é o Handbook para o clinical, mas também existem alguns cursos online que você pode fazer também. Bem, eu particularmente conheço dois, um que eu tô fazendo ainda, confesso que não do jeito que eu queria, porque agora tá acontecendo tanta coisa na nossa vida nesse processo de transição, mas eu super recomendo, porque tem bastante nível de aprovação, é de um médico de Bangladesh, eu vou deixar aqui o contato certinho, consegue ir através do Facebook. e ele faz tudo remotamente, né, virtual. Existe um outro curso, que é um dos cursos mais consagrados, que é o que eu, talvez, né, se eu conseguir tirar o meu visto logo para poder embarcar para a Austrália, eu comece a fazer ele ano que vem, que é do Dr. Alan Hubbard. Ele tem esse, vou deixar aqui do lado o site dele, que ele fala, ele tem essa preparação para o curso tanto presencial quanto online, né, e é um dos cursos mais renomados lá da Austrália para IMDs, que são os médicos em processo de revalidação. Então, seria um dos processos possíveis para você que acabou de passar no seu AMC e MCQ. Escolher algum curso, já se preparar, fazer a inscrição online. Também queria lembrar que a prova do clinical, uma das coisas que fazem as pessoas fazerem uma prova de inglês antes de se preparar para o clinical, É porque a prova do clinical, ela está com vagas extremamente limitadas. Agora, no mês de novembro, eles abriram vagas para candidatos que forem fazer provas até o mês de fevereiro, e se eu não me engano, em janeiro, eles vão abrir para quem vai fazer em março e em abril. Então, se você quer começar a estudar pro clinical antes, e já tem interesse em fazer o mais rápido possível, eu deixo essa sugestão para você ficar atento no site lá do AMC, porque eles vão estar postando certinho, e quando abrem as vagas é aquela correria. Galera, não tem dó não. Vai lá, se inscreve, e a vaga acaba rapidinho. Então, tendo em vista um pouquinho as vantagens e as desvantagens de optar por um e pelo outro, vou falar um pouquinho o caminho que eu adotei. Por causa da pandemia, a nossa perspectiva para poder ir para a Austrália, ela ficou um pouquinho mais limitada. Então, eu, como recém-formado, tenho quatro anos de formado, não tenho residência, mesmo sabendo que as minhas chances de conseguir uma vaga de trabalho apenas com a primeira prova e o inglês seriam um pouquinho mais limitadas, eu resolvi fazer primeiro o inglês, eu demorei uns quatro meses para conseguir o meu score mínimo ali. Por quê? Porque para quem já tem um pouquinho de conhecimento sobre as alternativas pós o AMC, a primeira prova, sabe que existe uma outra opção para substituir o clínico, que é o chamado WBA. Você consegue só depois de ter a sua primeira vaga de emprego na Austrália. Para você ter a primeira vaga de emprego na Austrália, lembra que eu falei que você precisa ter a primeira prova e a prova de proficiência? Então, se você tiver essas duas notas, você consegue, que é o que eu estou fazendo, aplicar para vagas de trabalho na Austrália, para onde tem lugares, e principalmente tentar ver um hospital que tenha esse WBA, que ele substituiria o clínico. Uma opção, como não tem tantos hospitais, e eu sei que é muito mais difícil conseguir uma vaga, a primeira job offer, só com essas duas primeiras provas, paralelamente, eu optei em estudar também para o clínico, que é o que eu estou fazendo. Eu continuo aplicando para vagas para Junior Doctors em toda a Austrália, e paralelo, eu continuo estudando, para tentar fazer meu clínico, me programando para isso, que o meu planejamento é para fazer na metade do ano que vem, e aí sim as possibilidades, elas aumentam gigantescamente. Então, para resumir, para você que obteve agora a sua aprovação no AMC MCQ, parabéns, a gente sabe que depois disso, você vai ter outras provas, mas com certeza o AMC MCQ é uma das provas mais importantes, porque deixa você mais próximo desse sonho. Então, você basicamente tem dois caminhos a assumir, ou decidir fazer o seu inglês, ou fazer o seu clínico. Como a gente pôde ver, quem decide fazer o inglês, ele tem como desvantagem o tempo de validade, e também ficar um pouquinho longe ali do entre a prova 1 e a prova 2, que seria o clínico. Já na prova do clínico, a gente tem como vantagem você estar próximo dessa primeira prova sua, os conhecimentos vão estar mais frescos na tua mente, e potencializar a sua oferta de trabalho, a sua aplicação para a vaga de trabalho, para o teu primeiro emprego na Austrália. Se você, voltando para quem optar a fazer a prova de inglês, se você já tem alguns anos de experiência, eu, assim, não sei dizer exatamente quantos anos de experiência seria necessário, mas eu consigo ver que pelo menos 3 anos de experiência na área, ou emergência, ou saúde e atenção primária, vale a pena, sim, fazer a prova de inglês, mesmo que ela tenha um prazo de validade, porque com ele você consegue já começar a procurar o seu primeiro emprego na Austrália. E também tem a possibilidade de você conseguir que esse seu primeiro emprego seja de algum hospital que tenha WBA. Agora, se você quer ter uma coisa um pouco mais garantida, então vale, sim, muito a pena você estudar para o seu clínico, já terminar o seu clínico, e depois fazer a tua prova de inglês e começar a fazer a sua busca, né? Eu, particularmente, não me arrependo de ter feito o meu PT, porém, eu sinto, sim, que eu tenho muita dificuldade para relembrar, às vezes, alguns conteúdos que, para mim, já tinham sido consolidados há um ano atrás. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, é a taxa de aprovação. Por exemplo, a taxa de aprovação no AMC-MCQ, que é a primeira prova, ela gira em torno de 50%, só que a taxa de aprovação no clínico, o que faz a galera esperar um pouquinho mais para fazer, é que ela gira em torno de 29%. Também foi um dos motivos que fez eu não fazer o clínico antes da minha prova de inglês, tá? Essa foi a minha realidade, e um outro fator importante é que, por exemplo, o WBA, ele é um pouco mais difícil de você conseguir, mas se você consegue, a taxa de aprovação no WBA, ele fica acima de 90%. Posso gravar um outro vídeo falando um pouquinho sobre o que é o WBA, certinho, mas se você quiser dar uma lida, eu vou deixar o link do AMC aqui para você correr lá e entender um pouquinho mais sobre isso. Então é isso, se você chegou até aqui, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, curta, comenta, para que esse vídeo possa chegar em outras pessoas. Diz aqui embaixo também, se você teve a sua aprovação no AMC-MCQ, eu sei, como eu já falei, eu tenho até, vou deixar aqui um link do vídeo que eu falei um pouquinho sobre dicas sobre a prova, essa primeira prova de revalidação, e uma das dicas que eu dei foi fazer no final do ano, porque a gente consegue ver que tem um índice de aprovação um pouco melhor. Então se você ainda não viu, corre lá e curta aquele vídeo para que também possa chegar em mais pessoas, tá certo? Então é isso, pessoal, até a próxima. Tchau! Tchau!